A Tua Palavra, Senhor Sinto o Teu poder a me tocar É o Espírito Santo que está neste lugar Santo é este lugar, porque Deus está aqui Santo é este lugar, comece a glorificar Toda a igreja gritando aleluia, aleluia Quem é o Jeová? Deus falou para Moisés, tira a sandália dos pés Porque onde Tu vai pisar, Santo é este lugar E Moisés saiu renovado, renovado Com o poder de Jeová Santo é este lugar, porque Deus está aqui Santo é este lugar, comece a glorificar Toda a igreja cantando aleluia, aleluia Grande Jeová Se Tu queres receber a vitória, meu irmão Se humilhe mais a Jesus Cristo, dobrando os joelhos no chão E Tu serás vencedor, vencedor Com a vitória, com a vitória em Tuas mãos Santo é este lugar, porque Deus está aqui Santo é este lugar, comece a glorificar Toda a igreja cantando aleluia, aleluia Aleluia, grande Jeová Santo é este lugar, porque Deus está aqui Santo é este lugar, comece a glorificar Toda a igreja cantando aleluia, aleluia Aleluia, grande Jeová Grande Jeová Grande Jeová Bendito é o Senhor Amar Amor 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 Amori Obrigado.